Salmo 148 Toda a criação deve louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto